Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje vamos tá fazendo um patrulhamento aí com a equipe de rádio que patrulhei com esse Gol que tinham me pedido em um vídeo passado pra mim fazer um patrulhamento de Gol Então vamos lá Vamos lá iniciar esse patrulhamento Eu já vim aqui no meu policiairrado Informar que nós estamos disponíveis Pô, o que é isso? Ah cara, é o modzinho de bombeiro Pô, o que é que eu coloquei, deixa eu ver aqui Eu coloquei um pluginzinho de bombeiros também Olha lá os pontinhos vermelhos é onde a gente pega os veículos de bombeiros E aí tacar, tem umas teclas nele eu acho Vamos lá fazer esse patrulhamento Já temos ocorrência, duas pessoas brigando Vou pegar o Taze, cadê o Taze? Vai, parou, vai, de joelho tio! Beleza! Já falei aquela revista nesse, meu parceiro pegou o outro lá! Não tinha nada! Opa! Tava com a canivete! Tava com a canivete! Tava com o meu parceiro revestando esse! Tava com o spray... Ah, tava com os negocinhos esse daqui! Pegar ele! Beleza! Vamos chamar um transporte aí! Em... Burton! É... Pegar dois suspeitos em um veículo! Liberar o trânsito já aqui! Que massa fiel! Ó, colocar a arma dentro do coldre! E agora ficou bugado! Ó lá, desbugou! Aí, a arma vai pro coldre certinha! Ó! Vai tirar a arma do coldre! Tirou! Colocar de volta! Tem hora que dá um bug! Tem hora que dá um bug! Tem hora que dá um bug! Mas aí você pega ela e coloca de novo! Ó! Tirei! Coloquei! E agora já não quer desbugar não! Ui! Foi! Olha lá! Hehehe! Beleza! Aqui tá! Resolvido! Reportar aí! Ah! Já deu certo! Interior do nosso gol! Ó! Tá bonito esse interior, hein! Caraca! Da hora! Opa! 1.0! 1.0! Não vai subir não, tio! Tudo deu, hein! Opa! Ih! Não sobe não! Ixi! Isso é 1.0! Sobe não! 1.0! E tá com o ar ligado! Deixa eu abrir o vidro aí! Pra... Nós não precisar! Hehehe! Precisar ficar... Usando o ar, né! Ixi! Mariotta! Ixi! Ixi! Vai! Dá um toquezinho aí! Oi! Ó a espinha! Ó a diferença da espinha, ó! Dá uma ajuda aí, espinha! Dá pra não parar nessa subida, não, hein! Música Vou bordar o motoco, ó! Vai! V bordar esse motoco aqui, ó! Música Pensei.. E aí, Isso é Maria! Diopo, pra nós sair daqui... Música Música Hum, aparentemente que cheio de narcótica O que é pra ir descer da moto? Esse daqui mesmo, pupila dilatada O outro motoqueiro que tava com ele desceu, né, do cabelo branco Hum, já era Grampo É, era, fi Vamos segurar ele aqui Vamos colocar ele na viatura Vamos levar esse daqui Isso é ridículo! Parou aí Vai, uma cabeça aí Vai, uma cabeça aí Vai, uma cabeça aí Carro não sobe, o carro não sobe, velho Tem que fazer assim, ó Ó, não sobe Deixa eu ver Ah, eu coloquei um modzinho de sangue ali Sei lá Sei lá, agora eu acho que tá no chão Deixa eu tentar Levantar esse cara aqui Não dá B.O. pra nós Ih, morreu, velho Vou sair, não sei de nada Não sei de nada não Tá, quase não sai Tá, quase não sai Deixa eu ver Deixar ele aqui Deixa ele aqui, ó E pra um policial vir aqui Beleza, vamos ver se caiu Algum outro Algum outro K.R.U. aí pra nós Mantenha só uma máquina na DP Tomar um café aí Galera, K.R.U. tenso, ó Uma pessoa viol... Uma pessoa com um histórico criminal violento aí Já tem coisa armada, ó Tá, um par de... De B, ó Vamos ver onde que é Bem aqui na frente Vamos atender essa K.R.U. Vem aqui Ou então Chegar com cautela Pegar a arma já na mão Ó Parece que ele tá com uma faca Dispatch, nós temos o suspeito em sítio Achei que ele ia tá com um armado Suck my dick I'm gonna fuck you up Wankster On the floor, punk Não é tiozão, parou Não é um Mas porra, tô falando Morreu atropelado, hein Ó Posso fazer nada Ó Deixa eu tirar o corpo dele É, eu queria aprender, né Mas não tava dando certo É... Vamos tirar o corpo dele daqui Do meio da rua Eita, eita Como? Como? Que isso? Larguei mais no meio da rua ainda Pegar de novo Pegar o bagulho e sair o corpo Rapidão, véi Ó Ó Eita Aí, vamos deixar que deu certo Vamo ali Ultimato, ultimato que é rio, hein Pegar o fuzil Vamo lá Pra nós chegar no tio Segura o golzinho Ixi, esse banco aí Esse banco é bugado que é rio desse banco Deixa eu pegar a doze Circa! 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 Eita! O vidro é blindado, você tem que atirar entre a fresta Não dá pra entrar Não dá pra entrar ... ... ... ... Não morro não! Agora foi! Como é que nós não conseguimos entrar? Não vou conseguir entrar! Meu Deus, velho! Cadê meu parceiro? O vaso... Na braquiara! Bom galera, assim nós vamos encerrando um vídeo desse jeito meio estranho Não sei o que aconteceu aí Não dá pra entrar ali dentro do banco Deixa eu dar um end call out aqui Não dá pra entrar dentro do banco Meu parceiro foi pra lá Ah, tá vindo Bom, assim nós vamos finalizando o vídeo, espero que tenham curtido Se curtiu não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E é nóis galera, valeu, falou, abraços e fui!